O processo esse, como disse muito bem, o senhor não tinha nem nenhum fundamento, ninguém aqui cometeu nenhuma irregularidade, todos nós que mudamos de partido, é porque o próprio partido tomou rumos diferentes, e mesmo assim, o partido autorizou que fizéssemos isso. Então, ninguém cometeu nenhuma irregularidade, é uma pena que pessoas que ainda pensam em perseguir, e o propósito único é esse, perseguir sem precedente. É porque, imagine, tirar nove vereadores eleitos pela vontade popular do nosso município. Então, não tinha nenhuma justificativa. E quando as pessoas os procuravam, preocupados, ainda procuram, perguntando até se esse processo podia inviabilizar futura candidatura, isso, claro que não. O processo se refere a este mandato, mas tenho certeza que a justiça será feita. A justiça dos homens e a justiça divina.